Ai, 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 hein, Rino Clutch, Jacaré, com a sua W, imporente 12 barra 9 o jogador, escuta, vem na abertura, vem na abertura, hein, o nome dele! Fala galera, quem vos fala é Leandro do Retake BR, seu novo portal de notícias de Counter Strike. Além de notícias, aqui você também encontra os melhores tutoriais para o jogo, incluindo bindings, performance, FPS e configurações de volume e microfone. Perde tempo não, acessa aí, retakebr.com.br. Salve nos favoritos! Salve, salve! Você ligado aqui na Galês TV 2, sejam todos muito bem-vindos, Mi BR contra a Béstia. Tivemos imprevisto técnico aqui com o Clean Feed, mas já temos o game, né? Tava rolando aí só o som do game, mas não o game em si, agora temos imagens pra vocês. Aqui quem vos fala sou eu, beijinho, ao meu lado Fred May com o primeiro mapa, Anubis Fredão! E olha a entrada, BRN, quer levar o jogador, o Luchob vai garantir na melhor, o Meier vem levando o Henry. Traz o abate em cima do Deco. Pode chegar o plant agora por parte do Nox. Isso que acontece, exite do céu, que isso, abate em cima do Meier. Meier ali, né? Um jogador que muita gente brasileira conhece, daquela época do Mi BR, né? Jogador aí que conseguiu jogar um tempo com os nossos brasileiros. Ganhou um carinho aí, especial. A gente vem jogando agora pela equipe da Béstia. Retake por aqui, por parte do Mi BR. Insane. Eliminado, só tem o Henry. Aqui é 2x0 pra Béstia e agora sim. Se apresente, Fred. Com 6, 7 pontos de CT, já tá pago. Bora pro primeiro grande armado. Beijo. Olha o Luquem. Meu amigo, rushou na própria Molotov e faz o abaixo no Turtle. Acabou sendo abatido ali pelo próprio veneno. E Henry que mirando, brilhando de AWP. Traz dois jogadores e ele dá cal ali e fala, ó, fiz uma, né? Porque ele deu a bang. Conte-se, só tem você, mais ninguém, contra três jogadores e ele possui C4. Seria uma bela tentativa da Béstia aqui fazer a abertura pelo meio, mas um coqueiro, ao que parece, impediu o Insane de ficar cego. E vem Henry. Na AWP, faz a baixa no Luquem. Deco vem chegando, faz a baixa em cima do jogador. Vai mirando pela cabecinha, agora vem o plant da C4 sendo efetuado. Retake pro parque do Mi BR, 3v2, Insane. Pegando pelas costas. Notice, tá ligeiro de AWP, toma cuidado com o avanço dos jogadores. Insane, na abertura, finaliza Notice. Traz o abate no Deco, teremos o segundo ponto prime BR, olha. Rush pra B. E olha, é BRN, o Alper vai garantir o abate no Luchov. Quase leva o Deco, finaliza. Quer mais um, Notice. Salvo pelo Gongo ali. Agora a Toriton vem finalizando o Mero. Notice deu a baixa no jogador, 3v. Um somente por quem Insane garante a eliminação do Luchov. E agora só tem Notice, 3 de vida. Muito ralvado o jogador, nem tem como tentar, porque já foi eliminado. 4x3, vira, vira, virou. Grita, Henrique, já passa. Estamos de volta, estamos de volta aí. Os jogadores acabaram voltando. Infelizmente aqui não consigo trazer pra vocês a informação pela qual teve esse pauso técnico. Peço perdão, mas... O que importa é que o game tá na tela. Notice, já faz a eliminação em cima do Turtle. BRN, meu amigo. Olha a abertura do Meyer, Insane. Vem trazendo a bate no Luchov. Mas ainda assim, mesmo assim, a bestia ainda se encontra indecisa. Olha aqui, pode ser uma kill importante. A segunda pro Luken. Henry, na W. A batideco vai sobrando. Meyer! Hum, Henry. Ah, que pecado. Que pecado. É ponto da equipe da bestia. Vai garantindo aí. O N tá por lá, cravado, esperando a passagem do Luchov. Insane, leva a melhor em cima de dois jogadores. Insane, BRN, a dupla! E é isso, vai ter que ser no 8-7 pra um EBR ou 9-6 pra bestia. E olha, eu acreditei muito que dava, hein. E olha a Turtle, que isso. No pré-fire, elimina o Luchov, mas BRN é abatido pelo Deco. Turtle quer garantir o abate no jogador. Vem trazendo a eliminação em cima do Meyer. Não sabe que tem jogador que... Notice, na abertura. Eliminado pelo Exit. Vem sobrando agora a Deco e o Luquem. Deco vem aparecendo pelo rato. Turtle tá aí, só aguardou na abertura do jogador. Garante o disparo. Que liso, Turtle. Liso, frio como um gelo. Garante o abate. Luquem contra quatro jogadores. É o fim da primeira metade por aqui. Não tem tempo. Quer dizer, tempo tem, né? Mas difícil trazer, né? Não tem como guardar. Tem que trazer aqui. Tem que trazer agora. Finalizado o 8-7 e acaba a primeira metade. Vamos de volta. E olha aí, Round Pistol. Mi BR com C4 plantada em Meyer. Maluco! Pra trazer e trouxe. Pede a avança dos jogadores. A abertura efetuada. N quer garantir o abate. Vem Beco. Tá vendido. Lute off. Leva o melhor. BRN vem finalizando os dois jogadores. E agora o bomb site da B tá aberto. Dá pra chegar com o plant. Luquem. Luquem. Encontrado pelo Exit. Meier não quer. Quer trazer. Leva o melhor Exit. Só tem o Notch. Já foi espotado. E aqui foi de guarda das Iberbs. Teremos o oitavo ponto pro Mi BR. 10 a 8. E aí. Lembrando. Eita, Deco. Eita, Deco. Traz o Henry. Pode eliminar o Exit. Ele que fica por lá. Batido pelo Luchov. Notch. Meu amigo. Que round delicado pro Mi BR se tornou aqui. Meier, Nideco. Tem a K. Eles vão? Parece que sim. Por que não ir, né? Você tem ali uma Molotov. Duas Molotovs. Tem a K. Tem dois jogadores que podem fazer o bait, né? Pra rolar a trade. Meier. Ô. Que isso, BRN. Que isso. Vai. Pode ir. Pode ir. Vá. 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 10 a 9 ponto do Mi BR. Eu achei que o que seria o Fúria, Mi BR. Muitas equipes gostam desse mapa. Que horas joga o Imperial, Beijinho? Mi BR 10 a 10. Calma, guys. Ainda teremos Brasil no meio, jure-se é certeza. Pelo menos Brasil a gente vai ter. Pelo menos 1. Temos o Luken fazendo a baixa no BRN. Se ele ainda na trade. Pode vir agora o ponte da C4. Olha. Nos finalmentes acontece o round. Note-se. Vem chegando com a WP. O jogador não possui kit. Tem uma HE. Se tiver kit dentro do Bombo Site, ele pode favorecer disso. Hum. Que maravilha, Turtle. 11 a 10. É um momento esse que pode fazer bastante diferença por aqui. Para tentar pontuar. Olha a abertura do Deco. Leva a melhor no Turtle. First kill para a bestia. E agora, novamente, o Mi BR se encontra numa desvantagem. Tem que trabalhar com isso. Da última vez, não conseguiu converter o round. Note-se. Faz a melhor no Insane. Deco está aguardando. Esperando para garantir o abate. Leva a melhor no BRN. Zid está por lá. No Rato também. Deixa a HE. Já foi explotado. Molotov na passagem do jogador. Ele quer fazer a abertura. Vem chegando. Deco. Vai mirando a passagem do Exit. Henry. Vem chegando com a W. Note-se. Faz a abertura no Exit. Leva a melhor. Só tem Henry. Vivo contra cinco jogadores. Aqui é o décimo segundo ponto para a bestia. Porque se o Henry ganhar... A gente perdeu um jogador no meio. Tem entrada acontecendo. O BRN finaliza a merda aqui, meus caros. Pode ser o décimo quinto ponto para a equipe do Mi BR. Uma vez que a economia não está legal para a bestia. Pode vir a guardar armamento. E teremos aqui o bombear com o C4 plantada. É isso, Fred. Guardas e bebes. Vai de décimo quinto ponto. Teremos o 15 a 12. De novo. O Lurker não consegue punir. Mas ainda vem caçada do Insane. Acaba morrendo de lado. O BRN Zan pune o Luken. E agora tem só dois armados. Não vão ter grana para o último round. Vai ter que jogar de famas. MP9. É Filuchov. Assim fica bom, beijinho. Assim fica maravilhoso. Porque vai perdendo armamento. Perdeu tudo, Fred. Perdeu tudo. Pelo quem? Fazendo avanço. Existe. Pode punir o jogador. Leva melhor. Meia. Não quer surpreender. Finalizado. Pode ser aqui. Pode ser agora. A finalização do primeiro mapa. Só tem Luken. Chove abatido. 16, 12. É 1 a 0 para o MIBR, Fred. 1 a 0 no MD3 para o MIBR. Segundo mapa agora é Overpass. E Pistol já aconteceu. Inclusive 1 a 0 MIBR, Fred. 1 a 0 MIBR, o Insane, o fator insano, como diria Napazica, já começa com mais um... Pode fazer um bom uso. Enquanto o Insane está ali só esperando o gap da Smoke aparecer. Se reposiciona, vai voltando, vem Bang, arrisco de disparo, elimina o Luken, merda e atendimento do jogador. Entrada para B. Cá estamos no possível primeiro ponto da bestia. Ou não! Turtle faz o abaixo no Luchove? Tem kit, tem smoke, tem Bang. Será que tenta ali o Turtle? E o Exit? O Henry está ali só cravado? O R-Take aqui que vai sobrar só para o Turtle Exit mesmo. Porque o Henry não quer arriscar para ele dessa WP. Vai tentar só ajudar os jogadores através de utilitários. Bem, Turtle, na abertura acabaram garantindo a melhor. O Deco finaliza o jogador, vem Exit, vem aparecendo, quer garantir, quer trazer, mas vai de guardas e bebes. Teremos o primeiro ponto da bestia, 3x1. Vou ser bem sincero, acho que não valia a pena tentar esse retake. Apenas o primeiro ponto da bestia. A gente acabou de trazer que é um mapa bastante CT. Então é interessante aí se manter armado. Para justamente não acompanhar as estatísticas do que você trouxe sobre a Blast. E aqui nesse torneio, apesar das estatísticas globais em todos os torneios... Entrada na B. Incêne e Exit. Mais conhecidos como Pedágio da B. Quer passar, tem que pagar. Garante os abates nos dois jogadores. Vem sobrando o Henry na W. O jogador quer fazer a abertura. Apure o Merno. O BRN vem finalizando o Luxove. Corre, ladrão! Corre, Nózzi! Guarda essa WP! Quarto ponto para o MIBR. 4x1 teremos aqui. Turton, né? Vai punindo. Se é problema da bestia, é solução para o MIBR. O BRN já garante a eliminação em cima do Deco. Exit. Pega o pé, Henry. Elimina o Luxove. E olha que interessante, tá? Vamos olhar para o radar lá em cima. Olha onde está o Henry. Ele pegou um abate mais recuado lá no banheiro. Voltou para o Bomb. Para caso houvesse alguma rotação do MIBR para lá. Não é o que ocorre. Porém, o intuito era esse, né? Quando a gente fala de jogar mais recuado. Aqui, bestia leva a melhor dentro desse Bomb Site. Mas o retake vem sendo bem efetuado. Vem, Luquen. Contra dois. Um banho em cima do jogador. Ele vira a cara. Fecha o olho. Abertura em dupla. Luquen finaliza a Henry. Vem agora na trocação. Existe. Quer punir. Quer trazer. Não tem kit. Tem que ser rápido. Tem que levar. Elimina. E aí, pode garantir o sexto ponto. Seis a um. Ele pegou o kit no chão. A gente vê aqui o Existe fazendo um avanço maior pelo cimento. O jogador que pode ser abatido. O Luchova leva a melhor no ICN. Faz a abertura no Turtle. O Existe e Henry vem eliminando o Deco e Meyer. O Luchova já garante o 3K. Três eliminações para contra o jogador. Henry. Tenta trazer. Erra o segundo. Acerta o terceiro. Trade-down pelo Notch. Tem o BRN. Contrador. O mundo deu a volta. Ali o Notch. Abatido pelo BRN. Ritek agora vem sendo efetuado pelo jogador. Luquen. Vai se montando. Pode encontrar. Opa. BRN está ligeiro. BRT ainda está com cuidado. Fica ralfado o jogador. Vem a abertura para cima. BRN é o nome dele. BRN garante o Clutch. 7 a 3 para o MIBR. 11 barra 5. 10 barra 4 na verdade. 11 barra 4. Está aí. Cantei. Cantei. Henry vem querendo trazer. Deco leva a melhor. Agora sim. 11 barra 5. Nota se faz abaixo e não existe. Incene Turtle. Citei que não vamos sitear. Incene Tarasmo. Que Deco vai queimando. Fica com 35 de vida o jogador. Incene no posturamento muito interessante. Deco finaliza tanto. É a Clutch do Incene. Contra 3. Quer garantir o abate. Pode ser disputado agora pelo Deco. Ele finaliza o jogador. Contra o Luquen na abertura. Nota se quer garantir. Quer punir. Vem a abate. Incene. Pede para os companheiros de equipe esperarem. Pega o abate. Está lá. Garante a eliminação. Como é que você sabe, Beijinho, que ele falou pera aí? É leitura labial, né? Confia, confia. É capaz dele ter falado algo completamente diferente, tá? Não nego. Mas olha a BRN. Bem posicionado. Finaliza dois jogadores. Nota se pega o abate. Henry vem subir. It. Vem aparecendo. Finaliza Nota. Só tem o Luchov. Único jogador. Exite. Informação. Toma cuidado. É finalizado. Henry agora tem a info. Não tem arma. Pode pegar agora uma no chão. Pega a W. Oh, que maravilha de armamento para ele, hein? Maravilha. A abertura que ele vai dar. Olha a abertura que ele vai dar. Olha a abertura que ele vai dar. Deixa a gaer. Clicou. Foi direto. Foi de uma vez. Ele smoke. Henry pega informação. Hum. Acabou não garantindo. Nota-se do caminhão. Quer levar o Luke, hein? Elimina Henry. Luchov faz o abate no Insane. Cortou. Vem sobrando. Elimina Meier. Vai garantindo mais o abate. Quer trazer. Quer garantir. Fica rafado o jogador. Exit junto dele vem aparecendo. Aqui temos o 9x7. Mais grande espaço pelo caminhão. Tem que tomar cuidado com as costas. Olha lá. Meier punido pelo Henry. Vem mais. Luke, Elimina Henry na sequência. Traz mais dois abates. Sobra só o Exit. Finalizado. 11x7. Nem o plan... Olha o BRN. Olha o BRN. Abate um. É trocado pelo Luke. Meier quer aparecer. Faz o abate no Henry. E agora a 3. Pode garantir um abate ali em cima do Exit. De AW. Também pode garantir abate. Oh, Turtle. Que bala. Vem Exit. De AW. Meritem informação. Pune o jogador. Turtle. Tem que ganhar no tempo. Finalizado. Retake bem efetuado. Ponto da bestia. 13x9. No limite do tempo. No limite da tática. Basta ter um vivo da bestia e não ter o plantio que o ponto vai para a equipe contra o terrorista. Olha, Meier. Abatido pelo Incene. Vem o Luke. Quer garantir o disparo. O Incene está ligeiro com o jogador. A abertura vem acontecendo. Sobra só o Notch e o Luchov. Exit vai finalizando. Notch vem chegando na abertura. Finalizado. 13x11. Ponto do MIBR. E é aqui. E é agora. Exit. Na abertura. Punido pelo Luchov. Turtle. Quer chegar. Quer garantir. Acaba. Que bang. Pode vir para o plantio ainda, Luke. Finaliza em 100. Esse 4 está no chão. Ele quer punir. Luke. Quer garantir. Vem no plantio. Será que vem? Será que chama? Consegue. R. Pode punir o jogador. Traz abaixo do Luke. Mer vem sobrando. Finaliza o Turtle. Mas aqui é o 13. Notch. Mirando com a W. Pode punir. Traz o BRN. Vai sobrando. Henry Insane. Somente o Insane. 2v1. Sem tempo, irmão. 15x12. Mapfoite para a bestia. É, meu amigo. É que isso. Pode pegar um jogador. Na verdade, Luchov. Leva melhor. O jogador. Os jogadores desconfiam da passagem sendo feita pelo Bombsite da B. Mas é no Notch. Ele que está de AW. Mirando na rua. Leva melhor o Turtle. Garante o BRN. E agora leva também o Exit. Notch é o nome dele. É Clutch do Henry. O Clutch para não ter que ir para o terceiro mapa. Sobra ele. Contra quatro. O que fez o Notch por aqui. Abatido. Inferno. É o próximo. O jogador acaba caindo. Vai para a areia. Ainda abate em cima dele. Ele chove. Havia finalizado o BRN. Se ele vai fazendo a abertura para dentro do Bombsite. Primeira pelo Luchov. Consegue garantir também o abate em cima do Henry. Finaliza o Exit. Quer trazer o Turtle. Pode ser finalizado. Abatido. 1x0. Béstia. Números iguais de jogadores vivos. A vantagem é para o TR. E olha o Deco. O Nick quer trazer. Mas é Exit. Finaliza. Lukem. Vem aparecendo. Que acaba com a graça. Mas em cena. E dá um que a outra. Em cima da banana. Pode ser o Sanduichar. Aqui para o MBR. Se não ficar ligeira. Olha a Notch. Tenta garantir o abate. Henry fica bem ralfado. O jogador. Finalizado pelo Meyer. Olha o ponto que vai tomando. 2x0 para a Béstia no placar. Ih. Vem sem. Ele não quer outro em cima do Meyer. Só o Bradeco. Pode ser punido pelo Turtle. E olha o proibido encaixado. Não vem retake da Béstia. E Notch. O jogador que está ali dentro do apartamento. Finaliza 2. Quer trazer mais. 2x1. Confirmado. Está ligeiro corrigindo o carro. BRN. Garante abertura ali no jogador. Pode vir curioso. Smoke no CT. BRN quer abrir. Quer garante. Mais espaço. Vai na abertura. Elimino no chove. Cara. O BRN. Ele está abrindo a B. Sozinho, Fred. É B de BRN. Deixou de ser B de Beijing. Aprendeu comigo, né? Está aí. Verdade. Verdade. Agora retake para o Partida Béstia. Ih. Não joga não. Não joga não. Porque olha a Turtle, hein? Tortuguita. Ei. Que beleza. Quer atirar mais. Vem, Notch. Vem, Notch. Vem, Notch. Curioso. Curioso. Ele me escuta, né? Eu chamo para vir. Ele vem. Agora vai, Deco. Pode ir. Vai, vai. Seja o Curioso. Seja. Seja o Curioso. Seja o Curioso. Sexto. Pô. Grita. Consegui continuar martelando esse Bombsite da B. Porque está dando certo, né? Hum. F. E olha a Béstia. Vai crescendo nesse round. Garante a primeira eliminação. Abre vantagem. Mais incênero. Notch. Implê com Exit. Faz a abertura. Deco quer aparecer. Quer garantir. Não garante. Faz o abate no incênero. Vem a abertura. Turtle finaliza. O Luchove. Quer punir. Sabe do Deco. Sabe que o jogador está por lá. Turtle na abertura. Quer trazer. Turtle. Travou. Travou. Atira, Turtle. Tenta punir. Deco. Ainda assim elimina o BRN. Turtle não garante o abate. E olha a Deco. A bagunça que ele vai fazendo. Eu achei que ele ia molar a Smoke. Abatido. 7x3. Vem acontecendo a Ezequia. Vem fazendo uso de Molotov. De Smoke. Turtle no apartamento. Finalizado pelo Meyer. O Ken. Agora que se reposiciona. Agora pregando a biblioteca. Vem avanço do MBR no NIP. Smocam a passagem do arco. Olha agora em Seine. Finalizado. O Deco leva uma vantagem muito boa. Jogando em T-Play com o Meyer. E aqui, guys. É um 9x4. Não tem a C4. Já foi espotado. A bestia é só grudar o boneco aqui. Olha lá. 9x4 no placar. Agora abertura no bombas da BM. BR quer fazer entrada. Luchove. Tá ali pela região. Eita, BRN. Encaixou um HS ali. No companheiro de equipe. 5v3. HE. Nossa. Quase podia trazer o incêndio ali. Agora só vira pro plant. Tá nas mãos do Henry. Notice. Deixa a Bang. Quer fazer abertura. Quer cravar. BRN. Olha, Henry. Vem na dele. Vem na dele. Ele abre na sua tela. Ele te mata, Notice. Meier e Deco. São os únicos vivos. Teremos aqui, bem provável, o Desk. Que isso? Olha a bala que o Henry encaixa. HS na Smoke. Eu que só tenho o Meier contra 5 jogadores. Olha lá. 10x4. Busca um. Deco tá ali. Pode ser na mão do timing, hein? BRN. Quer fazer abertura. Garante a eliminação. Faz a first kill. Pode ser passagem pro arco. Pode ser entrada pro arco. Escolhe. Turtle. Vem fazendo abertura. BRN vem chegando. Dá o disparo. Tenta encaixar o Tep. Não elimina o Meier. Ele que continua por lá. Mas o Luke. Que isso? 5-7. Sembra o BRN. Exite. Deu abate. Sembra tudo chove. Vem agora sobrando 3 contra 3. Turtle. Traz pro 3v2. Meier e Notice. Merck vai sendo a pedra no sapato do BBR. Nesse momento. Está te dar. Exite. Pode fazer o abate. Finaliza o jogador. Só tem ele. Merck. Clutch. Pra tentar diminuir a vantagem da BBR. Mas aqui, meus caros. É 11x4. 3x1. Só tem o Meier. Pode até tentar. Mas o lance é conseguir. 11x4. Ponto do BBR. Vence a primeira meta. Faz a abertura. Henry se mantém ali. Ele viu o pé do jogador. Vai ser recuperando a movimentação. BRN. Tá na conta dele. Ele que pode trazer. Leva o primeiro. Leva o segundo. Trocado pelo Meier. Henry agora vem chegando pra dentro do bambusite. Pode vir agora. Exite. Ele que quer garantir agora a melhor junto do Henry. Rotação sendo efetuada. Henry acaba sendo abatido pelo Meier. BR, né? Tem ali Deco com 21 de vida. Pode tentar trazer. Olha a abertura do Exite. Deco finaliza. O Insane. Mas Exite deu a trade. 12x2. Já foram expotados. O Luquen abate o Turtle. Só tem Exite. Exit. Finalizado. 11x5. E agora... O que os jogadores estão sentindo dentro do servidor, né? Porque a audição no CS é primordial. É um dos pilares do jogo, inclusive. Olha a Henry. Traz dois abates. Nota-se o Luquen. São os únicos vivos. Aqui é o 12x11. Com certeza. Pode cravar. Selo anti-zica do Beijinho aqui. Que isso, velho? Não joga essa zica pro meu colo, não. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Dá. Confia que dá. Dá sim. Eu não sou a zica. É você, Henry. Então a gente vê que tá muito bom ver essa evolução do MIBR. Mas que não pode me porcar aqui. Exite. Faz o abate no Deco. O Chovem vai garantindo. Vem agora a abertura dentro do meu site da B. Acaba caindo. O Bera pode estar usando o plant. E tem que dormir BR. Será que vão? Será que tem? Tem kit nos três jogadores. Economia não tá legal. Mas tem utilitários. Parece que vem. Tá arriscando. Acredito que é o famoso. Se pegar uma eliminação, bora. Se não der nada, vamos ralar. E é isso. Não deu nada, vamos ralar. Se o Henry tivesse pego um disparo ali em cima do jogador através da... A do 39 de vida. Era um view. Movimentação do jogador. Finaliza. First kill pra bestia. E olha o avanço vindo da banana por parte do MIBR. Tem turtle. Na areia. É na conta dele. Tá lá. Sozinho. Finaliza no Chove. Lick se mantém. Faz proveito da smoke. Merle que a garantia quer trazer. Ai. É um atrás de A. É um atrás de um. E aqui. Guardou o MIBR. Teremos... Merle com 20 de HP. Acabou encontrando o HS. Por isso que é importante estar com a grana lá em cima. Muito possivelmente se fosse um M4. Ou mesmo um AK que ele tivesse recuperado. A BRN tá ali. Em cima do BTT. Quer pegar informação. Batido pelo Deco que aparece no off-angle. Mais 20. Finalizando. Traz um. Traz dois. Que é o terceiro. Quer garantir. Vai ali trabalhando no samba. Enquanto o Luquen garantia a baixa no jogador. Insane aparece. Ufa. Só tem um vivo. Que susto, Insane. Que susto. Ai. Ai, 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 ai. Henry no clutch. Jacaré. Com a sua W. Imporente. 12 barra 9. O jogador. Escuta. Vem na abertura. Vem na abertura. Ai, ai. O nome dele. Se limita ao Insane. Se limita a todos os outros quatro jogadores. Mesmo com o BRN. 24 barra 17. Qualquer deslize do jogador aqui pode ser fatal. Tem que manter a cabeça no lugar. Tem que vir com tranquilidade. Não pode pipocar. BRN. Na floreira. Tal jogador já vem na vantagem no Merck. Henrique conseguiu garantir o abate. BRN. Finalizando. Garante é o abate sobre o Beco. Vem agora a trocação. Os jogadores vêm entrando. Existe. 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 É o nome dele. Merck vai chegando sozinho. Contra quatro jogadores. É finalizado. 14, 10. E grita. Olha. Há de se falar. A bestia não é boba, né? Nos rounds que ela traz esse tipo de armamento. Ela sempre faz um tipo de setup que surpreende. Turtle. Traz dois jogadores. É trocado pelo Luchoff que ganha a time AK-47. Várias vezes que a bestia vem nesse setup. Tech 9. 5-7. Independente. É muito comum esse pezinho sem barulho que eles fazem. Lá no overpass a gente viu algo assim também. A bestia não é boba, não. RN. Faz o abaixo no primeiro, leva o segundo. Existe na verdade terminando quem? Só tendo chove e vai guardar AK-47. Ele vai tentar garantir o plant, inclusive. Ele vai garantir o plant. Beleza. A empresa faz o seu papel. Uá. Não tem como discutir aqui. Faz o que vem pra fazer, né? Uma equipe quando vem nesse tipo de round, ela quer o mais é tirar os armamentos do TR ou plantar C4 ou como dos dois. Vai agora pro segundo papel. O plant da C4 foi efetuado. Quer chegar no aumento. Existe, não deixa. Moso. Quero surpreender. Turtum. 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 É ele. É o Tortuguita. É o Tartaruguinha. É o nosso. Vem agora, MBR. 5 contra 3. Henry finalizando. Vem nos abates. Só tem. Meier é o único abate do Insane. 16 vitórias do MBR. Fred. Vence e convence. Que sério.